Olha aí pessoal, mais uma Choca Teste iniciando hoje sábado dia 18 de setembro de 2021 Aqui no canto nós temos os ovos de mini rod que eu coloquei para fazer o teste Uma pessoa me falou que se o galo grande cruzar vai nascer grande e vai nascer pequeno É isso que eu quero fazer, eu estou fazendo esse teste, que eu acho que não estão galados Eu não consigo perceber o galo galando elas, ela né, o galo grande Então está aí ó, todos os ovos, a chocadeira cheia E aí esses pintinhos depois eu vou disponibilizar para venda Viu? Viram aí? Vamos ver como é que vai ser essa Choca né? Espero que saia bastante pintinho como foi dessa vez agora Tem bastante ovos, né? E é isso aí, um abraço e até mais, valeu, fui!